Ah, 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 ah E para casa ele se nunca derrubou Ei, Guaracá, neste país do pescador Ele vem do alto mar pra deixar o seu amor Ele vem do alto mar pra deixar o seu amor Ai, Guaracá, suas ondas causam dor Ai, Guaracá, suas ondas causam dor E se agarça a pescaria do pobre e do pescador E se agarça a pescaria do pobre e do pescador Foi no canto da serena, foi no morro da areia Ele vem da vida inteira, todo o mar pra deixar Vai, Guaracá, deixar o barco voltar Pescador jogou a rede, mas não conseguiu pescar Pescador jogou a rede, mas não conseguiu pescar Pescador jogou a rede, mas não conseguiu pescar A CIDADE NO BRASIL Esse rio é minha rua, dentro do amor do lé E no peito da lua, dentro do chão da maré Esse rio é minha rua, dentro do amor do lé E no peito da lua, dentro do chão da maré Pois é, pois é, eu não sou de cara a fé Quem botou na cobra é grande, não se cansa e cura a fé Pois é, pois é, eu não sou de cara a fé Quem botou na cobra é grande, não se cansa e cura a fé Rio abaixo, rio acima, vem assim na canaé Só de peito da lua, dentro do chão da maré Rio abaixo, rio acima, vem assim na canaé Só de peito da lua, dentro do chão da maré Pois é, pois é, eu não sou de cara a fé Quem botou na cobra é grande, não se cansa e cura a fé Pois é, pois é, eu não sou de cara a fé Quem botou na cobra é grande, não se cansa e cura a fé Quem botou na cobra é grande, não se cansa e cura a fé Pois é, pois é, eu não sou de cara a fé Quem botou na cobra é grande, não se cansa e cura a fé Quem botou na concreta e cura a fé Se inscreva no canal.